Agora não parece mais, tá? Não parece? Poxa! 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 Ai meu Deus! Fantasma da bola, pessoal! Fantasma da bola laranja! Salve, salve, família! Enquanto eu bebo a minha água Vocês vão fazer uma oração Pra se preparar Pra essa parte 8, pessoal! Bebem, ó! Parou, parou! Já bebi meu lítico, pessoal? Já bebi! Vocês queriam o quê? Vocês queriam rezar uma missa? Não, pessoal! Vamos lá pra parte 7! Eu sou Jackson Oliveira, esse é o Canal Tempo Livre E vamos para Top 10 dos vídeos mais assustadores Do Tico Toco, pessoal! Bora lá! Sem muita enrolação O bagulho tá doido, pessoal! E se você não assistiu Do 1 ao 7 Quer assistir logo 8? Tudo bem, pode assistir! Mas no final do vídeo Você vai poder conferir Do 1 ao 7, tá bom? Não seja... Não, não seja indigno! Assista os outros pra ser digno, tá bom? Eu sei! Bora lá, pessoal! Sem mais enrolação Bora pro vídeo! E esse primeiro vídeo já vai ser de arrepiar, galera! O cara resolveu filmar de madrugada a sua rua Achou que encontrou uma fofoqueira Mas não encontrou foi nada, pessoal! Encontrou foi coisa pior! Bora pro vídeo! Eita, meu irmão Vixe, meu irmão Vixe, vixe Eita, meu irmão Já tem ali, pessoal Já tô vendo, galera Já tem ali alguma coisa Já não sei o que é Mas eu sei que tem, pessoal Eu sei que tá ali Ah, meu Olha o olho O olho O olho Ah, mano Pra que que ele foi também pra perto, galera? Vai ver É só a dona Marlúcia Que é a fofoqueira da rua Tá até agora acordada Lógico que sumiu Lógico que sumiu Não tinha como a Marlúcia Marlúcia é rápido, dona Marlúcia Caraca, meu irmão Ainda bem que sumiu de novo Agora não aparece mais, né? A voz Puxa Ah, meu Deus Tá, píola, família Ui, mas suei até frio, pessoal Suei muito frio agora Uh Conta nos comentários, pessoal Diz pra mim que isso é apenas uma montagem Que a dona Marlúcia não Não era aquela mulher Pelo amor de Deus O chava muito macho Resolveu filmar dentro da sua própria casa Segundo ele tem uns bichônicos Dentro da casa dele Coisas estranhas também acontecem Bora lá Conferir Eu que não vou assistir só Vou assistir com vocês Bora lá, bora lá Play Opa 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 Ó Ó, ó Lá na escadinha ainda Tá lá na escadinha ainda Quando eu tô me arrepiando Deve tá Ó Tipo de branco É tipo de branco, pessoal Mais um fantasma de branco, né A gente já tem sorte pra esse negócio de branco Ai Ai Sai fora, acabou Uh, galera Finalmente, ó Deu pra arrepiar ainda Um pouquinho Finalzinho arrepiou, pessoal Finalzinho arrepiou Muito bom, filho Muito, muito, muito bom mesmo Pela internet De vez em quando Surgem vídeos de rituais, galera Geralmente É um pessoal Encapuzado Esse vídeo Que a gente vai assistir juntinhos Não é diferente O que é diferente, pessoal É o choro agudo Parece ser até de criança Escuta aí, pessoal Espero que não seja Mas escuta Ó Ritual em um bosque Olha Que diabos O que é isso? Eu ouvi uma... Será que é uma cabra? O que? O que? Que diabos Que estranho E o vídeo acaba sem começo. Sem meio e sem final, pessoal. Graças a Deus, já acabou. Tu aí, tu mesmo, é. Tu que tá dando like agora. Tu acredita em ET? Tu acredita em naves espaciais? Porque eu vou mostrar agora algo que, se não for montagem, pessoal, eu diria que é ET, pessoal. Os ET tão invadindo aqui e a gente nem tá, ó. A gente tá lascado, faz tempo e a gente não sabe. Ó, ó lá. Aí, aí. E aí? Não tem não ET por aí, galera? E a gente que não tá vendo... Olha aí, ó. De novo, galera, ó. Parece ser dois aviões. Dois caças, tá bom? Parece ser dois caças. E, ó, só o discozinho voando, pessoal. Parece que eles tão escoltando. É o governo, pessoal, que não quer que a gente saiba que tem ET. Só pode. Beber meu lítico aqui. Beber meu lítico, família. Eu sou muito fã de Michael Jackson. Inclusive, meu nome é Jackson, só por isso. É não, né, mãe? Mãe tá dizendo aqui que não é não. É não, a mãe gostava do nome Jackson. Não tem nada a ver com o Michael Jackson. Mas eu gosto muito de Michael Jackson, pessoal. E esse vídeo é uma prova de que o fantasma do Michael Jackson ainda ronda a sua própria casa. Lá em Neverland. Agora eu te pergunto, cadê os investigadores que liberam os espíritos, galera? Vamos lá nos Estados Unidos libertar o espírito de Michael Jackson pra ele poder fazer o muwalkzinho lá no céu, porque lá no céu também pode fazer muwalk. Bora pro vídeo. Ó, ó, olha só. Olha só. Olha lá. Ô, meu filho. Dá até pra ouvir um... Então, vou passar de novo. Pra quem não viu. Reportagem da CNN, pra quem não viu, tá bom? Pera, ali não era o bichônico, não. Ali é uma pessoa normal. Ali, ali, ó. Ó o fantasma do meu camarada passando aqui, ó. Ó lá. Olha lá. Só o vulto passando, galera. Ah, minha nossa, meu irmão. Deu, 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 deu. Até em jornal deu, foi em todo canto, pessoal. Vídeo aí muito viralizado. Será mesmo o fantasma do Michael Jackson? Comenta aí se você acredita que o espírito de Michael Jackson ainda pode estar lá preso na sua casinha. Quer dizer, sua mansão. Galera do céu. Um menino aí brincando. Perto de um castelo abandonado, pessoal. Há muitos anos abandonado. E, de repente, isso acontece. Meu Jesus é bichônico, galera. Se tá... Opa! E sumiu ou foi pulado? Porque se sumiu, é bichônico. Se foi pulado, é alguém pregando uma peça, galera. O que é que vocês acham, galera? O que é que vocês me dizem desse vídeo? Pra mim, é muito assustador. Dizem que o local é abandonado. Então, pra mim, é muito assustador. Eu que... Ai, meu Deus do céu. Esse menino, vamos brincar logo perto de um negócio desse assombrado. Gente do céu. Ainda bem que aqui no Ceará não neva. Vocês vão ver agora pegadas andando sozinha. Sim, pessoal. Pegadas sendo formadas na neve sozinha, sem ninguém. A pegada tá lá andando sozinha. Dizem que é fantasma, pessoal. Mas eu fico pensando. Poxa, fantasma não era pra ir voando? Tipo o nosso querido Gasparzinho. Mas, enfim. Bora ver. Ai, minha nossa. Ó. Ó só. Ó só. Ó só. Ó ali. Vocês estão vendo? As pegadinhas andando sozinha. As pegadas. As pegadas andando só. Mas não tinha ninguém, pessoal. Me explica o que é isso, pessoal. Pegadas andando sozinha, sem ninguém pisando. Aí tu me quebra, pessoal. E como eu digo, pessoal. Estamos lascados e a gente não sabe, pessoal. É melhor começar a aprender aí a conversar com os espíritos. Os espíritos, galera. Porque tá osso, meu irmão. O espírito vem, pisa na tua neve e tu não pode nem questionar. Porque tu não consegue se comunicar com eles. Galera, tudo que vocês não podem fazer é subestimar esse vídeo. Não subestime esse vídeo. Assista com o seu que não passa nem Wi-Fi. Eu garanto pra você que você não vai se arrepender. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já vi. Tem a mão ali. Duas mãos. Olha lá. Duas mãos. Mano, mano. Do céu. Ó. Só tá aparecendo. Não, meu Deus. Apareceu. Agora foi a cabeça, galera. Deu um zoom. O câmera é bom. O câmera deu até um zoom. Aí abre a porta e você descobre que não era uma porta. Você descobre que não era uma porta. Era um armário. Como é que o bicho tava lá dentro? Sumiu. Escafê Deus, pessoal. Aí é mais de arrepiar. Quando o fantasma se abaixa ou vai pro lado, aí eu digo, pô, por que o fantasma se abaixou ou foi pro lado? Entendeu? Eu gosto quando é assim, quando some, pessoal. Quando o fantasma some, aí é bom. Galera, esse próximo vídeo aqui eu tive que selecionar, galera, porque tinha que entrar no top 10. Tinha. Por quê, galera? É um fantasma que se diz motorista de ônibus. Bora entender essa história. Ai, mano. Galera, quando o vídeo é ruim, assim, a qualidade. Olha, olha. Começou. Agora é isso, pessoal. Até o fantasma do motorista tá aí, ó. O Edu Cobrador. É um fantasma do motorista. Até então. Ai, meu Deus. Vai filmar lá, tem ninguém, ó. Tá ligado. Poxa vida, cara. Olha lá. Olha lá, pessoal. Olha lá, câmera ruim. Olha o tempo, né, assim. Parece que é real. A voz está alterada, pessoal. Mas eu estou falando dessa bola laranja aí mesmo. É dessa bola laranja. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora o fantasma da bola, pessoal. O fantasma da bola laranja. Meu irmão, será, meu irmão? É um pé de laranja com raiva? Eu estou tipo de brincadeirinha, por enquanto, ó. Ah, tá de... Ó. Quando vem pra cima assim, meu irmão, o cara fica com o negócio na mão. E se você é novo aqui no canal e deu alguma risada ou se assustou ou gostou desse compilado, saiba que todo dia sai um novíssimo, tá bom? Então, se liga só. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Deixa o like também, família. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Falou e fui. Tchau, tchau.